Se eu quero mais saber de abraço, se eu quero mais saber do seu amor Zé Pastora, não me toca, por favor Não me toca, não quero saber de beijo Se eu quero mais saber de abraço, se eu quero mais saber do seu amor Ai, meu Deus do céu Alô, pideia, cheiro, pideia, pideia, daí desse ano, hein Um alô, um cheiro por Jonas e Aleilson Souza que tá completando mais um ano de vida Bora, minha irmãzinha, tem o som, Jonas Aleilson, Jonas E tá bem Eu te disse que eu tinha que ser Cansado e tá e cansado e será Mas você não tem ouvidos, hein Olha o meu irmão Saindo dos seus amizinhos Estirei aqui atrás Andando atrás de troca Mesmo assim eu fui Mas você está fiel Pra quem não sabe Tem outra em meu lugar